Eu trago no coração Que por lá ficou Abraçar uma mulher Que pra mim foi tudo E tanto me amou Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me viu nascer Oh, meu lindo Portugal Eu te amarei Sempre até morrer Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me deu o ser Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Quem me dera que chegasse Aquele pouco tempo Que lá vou passar A chegada é uma alegria E ao regresso De lágrimas no ar Quanta vez me lembrou Para ser feliz Eu por lá ficar Aquela linda casinha Aonde eu nasci Onde gosto de estar Oh, meu lindo Portugal Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me viu nascer Oh, meu lindo Portugal Eu te amarei Sempre até morrer Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me deu o ser Eide pra lá viver Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me viu nascer Oh, meu lindo Portugal Eu te amarei Eu te amarei Sempre até morrer Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me deu o ser Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Eu trago no coração A minha linda aldeia Que me viu nascer E tenho no pensamento De um dia a outro E pra lá viver Junto dos meus camaradas E da minha gente Que por lá ficou Abraçar uma mulher Que pra mim foi tudo E tanto me adorou Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me viu nascer Oh, meu lindo Portugal Eu te amarei Sempre até morrer Oh, meu lindo Portugal Tu és o cantinho Que me deu o ser Eide pra lá ir um dia Com minha família E pra lá viver Eide pra lá ir um dia E ir um dia Com minha família E pra lá viver